Bem-vindos ao décimo quarto episódio do iGen Portugal, do podcast iGenCast. Vamos mais uma vez, pelo fato de saber que esta personagem é o Aníbal e aquele player é o Pedro, e este Ejimó é o André, nível 25. De Heroes of the Storm, é para novas pessoas perceberem que estão a falar. Tivemos uma semana pós-E3 calminha, não tivemos assim relações muito grandes. A calma depois da tempestade. Sim, sim, problemas e muitas queixas por parte de fãs, isso tivemos muito, muito, muito. Tivemos? Tivemos. Já vamos falar acerca disso. O São João foi porreira, acho eu. Ah sim. Os balões no ar. Viste? Vi na televisão. Não. Por acaso reparem alguns aqui em Braga, ainda houve alguns. Tu foste a única pessoa que foi ao São João. Meia hora. Estava assim. Bem, vamos falar primeiro da questão da Bungie. Não sei se alguém esteve atento ao que aconteceu. A primeira notícia é por causa da expansão do The Taken King, a nova expansão que vai sair em Setembro para o jogo Destiny e o problema de, primeiro, custar 40 dólares, que vai custar 39.99k em Portugal. Enfim, isso não é um problema em si. Pronto. É, quanto custam as expansões dos MMOs normalmente? 40? Sim, 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 sim. 39.99k. São todas para sempre. A questão é que eles agora têm, mas tu sabes que a expansão de um... Warcraft é enorme, o conteúdo é absurdo. E esta poderá ser, não sei. Pronto, lá está, é isso. Eles agora têm, eles agora... Exato. Mas até custaram as outras. 19, acho eu. Não? Não enganou? Estas duas... Pelo menos o dobro de conteúdo. Sim, sim, o Season Pass. É um DLCs. Então, pelo menos o dobro de conteúdo. Pelo menos. Sim. É isso que os fãs têm pedido, muito. Por exemplo, deixa eu te perguntar uma coisa. Desculpa interromper. Houve uma subida de level cap nas outras duas expansões? Sim, 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 sim. Ok. Sim, foi de 28 para 32... Ah, e sim? Para os 32? Não, não 32, mas é mais soft. Claro, o máximo é 34. Mas é soft level cap, porque é aquele light... Sim. É o gear que te faz subir o nível. Sim, o gear que te faz subir o nível. Sim, então é diferente. Não é bem a mesma coisa. E desta vez vai ser igual? Vai ser o light ou vai haver hard level cap? Sim, sim. Deve ser tipo até 40 ou alguma coisa assim. Mas via equipamento. Porque é uma boa forma de arrasar completamente o nível de power creep do jogo. Tu fazes uma subida de level cap. Hard level cap. Assim, de repente torna-se tudo... Fica normalizada a população toda. Ou seja, não necessidades de erro. E novos jogadores têm incentivos ir para o jogo sem se sentirem desvantagens com os que lá estão a jogar. É... Regardo, mas desculpa, podes continuar. Sim. Mas o... A parte boa de... Só para terminar... A parte boa do Destiny é que as quests... As quests dão-te equipamento para subires de light. As da expansão, do Dark Below e do... E do House of Wolves dão-te equipamento para subires de light. Por isso, normalmente, consegues sempre ir para 25, 26, mais ou menos. Ou até mais. Pronto. O outro problema é que o jogo vai contar com uma edição especial. Uma edição especial de 79,99 dólares. A Collector's Edition. Que contém... Um medalhão do jogo, para quem conhecer, que é uma strange coin. Mais conteúdo de edições típicas de colecionador. O problema é que esse valor está contido itens exclusivos daquela edição. Agora já não por causa do que eles anunciaram ontem. E o facto de trazer o primeiro... o jogo e as primeiras duas expansões. Ou seja, isto faria com que os jogadores antigos, os jogadores que estão a começar... Se quisessem a edição de colecionador... Eram obrigados a comprar o primeiro... Mas não traz a Tekken King? Traz o Tekken King. Também? Sim. E a edição de colecionador... Traz tudo? Sim. Por 80€? Por 80€ trazes tudo. Não, não. E se tu não quiseres a edição de colecionador por 60€... Ou por 69,99€... Tens... Tudo. Mas há de poder a edição de colecionador então? São mais de 10€? Sim. 10 ou 20€... Já não me recordo muito bem os preços. Sim, mesmo assim... Era ridículo. Por acaso eu não estava dentro... Eu pensei que era só as duas expansões e o jogo. Não, não. E depois se quiseres a Tekken King, pagavas a Tekken King. Não, o problema é exatamente o contrário. É que a edição de colecionador Tekken King já percebi. Desvalorize imenso o valor. Trazes ao tempo. Isto vai fazer com que... Primeiro vai obrigar a que o jogo base desvalorize imenso. Passar um paio de 10€? Exato. Os jogo base também têm interesse em baixar o valor. Sim, claro. Para atrair novos jogadores. Eles querem novos jogadores. Claro, claro. Este já pagou. Já pagou. Está a cantar. Está a cantar. O contador está a cantar. Este já pagou o valor do investimento. Sim, sim, sim. Pronto. E depois, é assim... Isto vem de traimento de uma entrevista que foi feita. à Eurogamer. Em que eles disseram que... Opá, paciência. Foi resumindo a resposta do produtor. Não, mas interpretaram. Já se trataram. Sim. Eles ontem no weekly update pediram desculpa e que as palavras foram mal interpretadas e que enraifeceu os jogadores. Pronto. Eles prometeram... Eles prometeram... Exato. Prometeram... Prometeram recompensas para quem já joga desde o início. que, pelo menos para mim e para as pessoas com quem tenho falado, não nos dizem nada. É quase como se te fossem a dar no WoW aquelas vestes especiais. Eu não sei como é que aquilo se chama. Aquelas dos eventos festivos. Sim. Pronto. É mais ou menos como se te fossem a dar mais ou menos isso. É mais ou menos como se te fossem a dar mais ou menos isso. Dão-te uma mount, pronto. Dão-te uma mount, pronto. Dão-te uma mount? Já vale. Cuidado com isso. Uma mount vale muito. Mas não. Dessa ninguém, então. Mesmo quando tens mais de 100, mais uma, ainda vale mais porque é mais difícil encontrar a próxima, não é? Quantas mais mounts tens, mais difícil te torna-se aceder à próxima. Não é óbvio. Sim. Opa. Se não já a tinhas. Sim. O assunto é mal. Então foi um bom exemplo de como a reação dos jogadores tem resultados práticos, muitas vezes. Não sei como é que os tipos que planearam esta edição puseram logo à partida a hipótese que isto poderia vir a acontecer porque os jogadores dedicados ainda por cima de um jogo online planeiam jogar aquilo para sempre, vivem obcecados com a ideia que aquilo algum dia acaba, vão querer tudo o que saia para o jogo e eles dizem, epá, eu vou querer isto, isto é, não há discussão, não é negociável, só que pô, vou ter que pagar este valor. Tem que pagar o jogo outra vez. E aqui está incluído o jogo e as expansões. É muita boa gente que ia comprar na mesma. Mas claro que eles têm consciência que o valor seria mais baixo no caso de não ter o jogo e as expansões. Claro. E foi por isso que reclamaram, não entendo como é que a Bandji, quando planeou o produto, não teve isso em mente. Mas pronto, está resolvido o problema. Sim, o que eles fizeram foi lançar por 20 dólares um conteúdo exclusivo da edição de coleção. É só virtual? Não há merchandising? Merchandising físico? Ah, há moedas! Há moedas! Mas para esses, para os que querem o merchandising físico, continuam sem solução. Ah, então vou continuar a levar com uns garros na cabeça. Ah, sim, sim, sou para dúvida. Sim. Ok, mesmo que tenham acesso ao conteúdo virtual, o físico vai fazer diferença aí. Bem, eu pelo menos se fosse viciado em Destiny para mim faria a diferença. Pronto. Iria ter que comprar a Procaria de edição de coleção da... Ainda não se sabe, ainda não há confirmação, já tive a procura disso, ainda não há confirmação dos retalhos dos portugueses em relação à edição. Pois que era exclusivo GameStop, não é? Era exclusivo GameStop na América, mas já estive a ver, a GameUK vai receber, a Espanha também, pronto. Sim, aqui certamente vai aparecer. Sim, mas por exemplo, a versão PS4 na GameStop está executada, já. Escutou tipo, acho que foi em 3, 4 dias. Sim, como a Ghost. A Ghost também escutou... Sim, sim, sim. Estabilamente rápido. Mas aqui já é uma edição com menos conteúdo, etc. Mas é uma questão de ver, opá, eu percebo perfeitamente. Eu tenho jogado agora recentemente Destiny, percebo entre aspas a raiva dos restantes jogadores. Quer dizer, é praticamente... Então quer dizer, nós compramos isto no início quando custava de 69.99. Também estás a ficar com raiva? Não, mas depois... Agora jogas. Tu gastas 90 a 100€ num jogo, de repente por 60€ tens a expansão e todo o conteúdo que compraste mais ou menos por 60€, porque era o Season Pass e o jogo inicial. E agora estão-te a dizer, ah, por 80€ damos ainda conteúdo exclusivo e especial do jogo. Ah, mas terás o primeiro... Uma coisa engraçada assim, opá, eu percebo isso tudo e na pele desses jogadores também me sentia um bocado frustrado. Mas eu pego no meu exemplo como o World of Warcraft. E eu se pegar no exemplo do Aníbal e pegar no meu, tu até... Digamos, até o Pandário, quanto é que gastaste nas expansões? Assim. Praticamente todas no lançamento. Sei lá, o valor delas de Day One. Pronto. E eu até o Pandário eu gastei... Hora 25 mais 10, mais 5... 45. 40€ para ter isso tudo. Sim. Percebes? Ou seja, eu estou a ser beneficiado em relação ao Aníbal porque entrei mais tarde. No entanto, ele tem a parte boa de já estar à frente. Não, mas eu joguei tu não. E nem é onde é que nós estamos em termos de meta. Eu já usei o conteúdo. Se queres usar naquela altura tens de pagar. Isto é como os jogos todos. Tu pagas o preço de novidade e o jogo dois meses depois está a metade do preço. Sim, sim, sim. Por isso é que eu... Claro que percebo... O jogo saiu ao ano. Era perfeitamente normal. A Bandji podia dizer que a edição de colecionador custou 80€ e nós oferecemos. É gratuito. Usem se quiserem. Ofereçam nos amigos. Façam o que quiserem. O jogo original é as duas expansões e as pessoas já não reclamavam. Não. Porque eles também não podiam fazer duas edições de colecionador. Uma com o jogo antigo e outra sem ter o jogo antigo. Mas tu podias muito bem fazer um bundle agora. Uma edição física de um bundle com o primeiro jogo e as duas expansões. E depois da parte vendias o The Taken King e uma edição de colecionador. Que só trazia o The Taken King e o conteúdo da edição de colecionador. Fazias, mas o problema é que isso confunde os novos jogadores depois. Porque tu veste Taken King na prateleira à venda e vou levar isto para casa. Chegas a casa... Não dá. Não podes jogar. Para isso tens de comprar o resto. Ou seja, terias sempre que incluir o Destiny anterior. Sempre. É complicado. Mas é mais ou menos o que acontece. Só que pronto, ok. Eu sei como é. Ainda por cima é um público mais... Mas os jogadores de PC estão mais habituados ao conceito de expansão. O Evans Ward agora é o PSA e para Final Fantasy. Traz o jogo original? Não. Não sei se há uma edição que traz. Mas o Evans Ward é o Evans Ward. É uma expansão. Pois é. Mas é para PC. Eu sei que também existe Playstation. Mas é um jogo... É um MMO para PC também. Principalmente para PC. Acho que o XIV saiu inicialmente só para PC. Exato. Depois o Realm Reborn é que saiu também para Playstation. Não. Saiu sempre para PC e para PS4. O XIV acho que não. Pronto. Já se vê isso. Bem. Passando à frente eu já te confirmo isso. Mas penso que saiu para PS4 e para PC. E PS3. E PS3. Já não existia. Sim. Mas isso foi o Realm Reborn. É. Nem existia sequer Playstation 4 quando saiu. Recusão. Abanjo. E está desculpada. Não é desculpa abanjo. Não é desculpa abanjo. Tenho alguma facilidade em perceber. Sim. Dei-te um exemplo também. Seria complicado para eles. Eu percebo a escolha deles. A decisão deles. Por outro lado. Para eles deviam ter acautelado essa medida a priori. E pelo menos oferecido as duas opções. Uma com tudo. Outra sem nada. Só mesmo para os jogadores pós-veteranos. O merchandising é que teria que incluir sempre o mesmo. Porque eles vão querer sempre o merchandising. E o tal apogredo. Estás aí decidido a provar-me errado? Ou podemos passar para o próximo tempo? Vamos passar para o próximo. Também é possível. Estou tantas vezes errado que até me irrito a mim mesmo. Também eu. É possível. Vamos falar agora de cinema. Um pouco de cinema. Vamos falar do... Finalmente já temos a confirmação do novo Peter Parker. Tom Holland. Pessoalmente só o conheço do filme Impossível. Não conheço. Ele também é muito jovem para conhecer. Sim, sim, sim. Mas era a mesma coisa que o Asa Butterfield. Também só o conheço lá do filme da Torre. Não sei qual é. O... O... O Hugo. Não. Não lembro. É qual é a coisa Hugo? A Strange Life of... Não. Já não o recordo. Existe um filme que se chama Hugo mesmo. Que é a invenção do Hugo ou qualquer coisa. É isso. É isso. Ou a Pedro ou até aqui para alguma coisa. Mas isso é CGI e ele dá a voz ao rapazinho. Ah, ok. Por acaso vi o Impossível, mas não me lembro da apresentação do rapaz. Se é que ele foi sozinho perdido, não? Praticamente ele fica com a mãe e fica à procura dos dois irmãos e do pai pelo hospital. Entretanto encontra famílias paradas, pais e filhos por aí fora, familiares, e tenta reuni-los. Miúdo que já mostrou que se é capaz de fazer umas acrobacias engraçadas. Não sei se viste a notícia com os vídeos que ele partilhou no Instagram. Sim, sim, no Instagram. Para fazer uns mortais. Para fazer uns mortais. O que é certo é que foi contra todas as casas de apostas, chamemos-lhe assim. Porque toda a gente dava como certo o Asa Butterfield. E de repente é o Tom Holland o escolhido. E pronto, se é o Tom Holland o escolhido, agora é o Peter Parker. Pronto, se faz mais no assunto. Já nem manda-me olhar para trás. Mas agora, e nós temos uma das perguntas, vamos já dizer isso, que é o facto de ser, de aparência, um ator muito mais jovem do que foi o Andrew Carfield e o Tommy McQuarrie. Sim, sim. Mas sempre pode. Isso é completamente explicado. Sim, sim, sim. E não só, é uma decisão da Marvel, renovar completamente o cast que tem do X-Men, por exemplo, que até a Sophie Turner do... A Sansa, pronto, chamamos-lhe assim. Também vai ser a Jane Grey. Mas isso não tem a ver com a Marvel. Sim, mas a Marvel quer muito... Foi a Sony? Não, porque isso está no... O cara também era. Não. É completamente diferente. O X-Men tem os direitos da Fox. A Fox fez isso porque a linha temporal nos filmes do X-Men faz com que eles regressem ao passado. E no X-Men Origins, praticamente, é a origem dos X-Men, é quando tu vês o... Eu vi o filme. Pronto. É diferente. É assim, eu aquilo que me lembro de ler, e isto foi, li, não sei dizer onde, mas li, foi que havia um sentimento por parte da Marvel de querer que os novos atores para as novas franquias, ou seja, isto não é um reboot, é um reboot, o Homem-Aran. É um reboot. É, pronto. Ou seja, queriam que depois houvesse uma continuação do personagem durante algum tempo, percebes? E decidirem fazer um cast de jovens talentos, para que pudesse perdurar um tempo. Porque se tu reparas... Ele vai ficar preso à personagem, não é? Exato. Porque depois tens três, por exemplo, no X-Men, opá, não sei se faz alguma... Se tem alguma diferença da Marvel ou não, mas foi aquilo que eu li. E tu tens os três personagens que foram recortados jovens, mas continuas a ter os antigos. Sim, sim. Alguns antigos. Eu sei o que eles fazem há três e cinco linha temporal. Percebes? Sim, três e cinco linha temporal. Ok. Deixa eu ver. Provavelmente será isso. Provavelmente será isso, não sei. E foi o que eu li que a Marvel queria renovar o elenco de alguma, principalmente dessas franquias para poder depois continuar com sequelas e sequelas. Foi aquilo que eu percebi. Posso estar errado. Posso estar completamente errado, mas acho que foi isso que eu li que... Não, mas é... Porque é assim, e isto é o principal erro que eu sempre vi nos filmes da Marvel. É que a personagem, quando foi introduzida nos livros de banda desenhada, sempre foi estupidamente mais novo que a maioria dos restantes super-heróis. Nós olhávamos para ele e nós vimos uma diferença. Primeiro porque era teen e, aliás, foi uma das coisas que mais se apegou às pessoas que liam banda desenhada na altura. Principalmente porque era teen e diz essa ideia. Exatamente. É que se viam... E essa é a ideia da Marvel, é capturar toda uma nova geração. Exato. Os antigos já têm um carinho pelo Homem-Aranha, têm todo o gosto, tem que viver essa parte nostálgica do tempo que acompanhavam o Homem-Aranha quando era jovem. Sim, sim, sim. Não é bem adolescente, mas jovem ainda assim já é adolescente porque o Asa Butterfield... Não, não é o Asa Butterfield, o último ator que fez o Homem-Aranha. Andrew Garfield. Andrew Garfield. Era teenager? Sim, sim, sim. Era adolescente. Este é mais... Este é teenager, mas ainda é mais... Sim, sim. Jovem, não sei. Isto tem que ter alma, rapaz. Parecia, parecia-me, parecia-me, parecia... O Wonder Garfield parecia mais, não? Sim. Acho que ele tinha para aí... Ele deve ter 23, 24 anos. Mais se calhar. É? Acho que sim. Bem, para mim acho que é a escolha acertada por parte da Marvel porque, de facto, eu recordo-me de ler a primeira banda desenhada do Homem-Aranha só para fazer a introdução ao personagem e é uma personagem mesmo novinha, novinha, novinha. Claro que isto depois, nas várias séries, a personagem altera. Há ali sempre um... um enfazamento diferente. Comixar weird. É. Desde que continua a ser total. Sim. Está tudo tranquilíssimo. Sim. Porque, por exemplo, eu quando vejo ou revejo a cena do Tobey Maguire na escola, para mim, agora, não me faz sentido nenhum. Porquê? Porque ele sempre teve um aspecto muito mais velho do que o Peter Parker. Sim. Aquela cena em que ele tem o tabuleiro do refeitório e depois acha que ia ter banho... Não, mas eles aí usam vários momentos icónicos. Entre eles está o combate com o Flash. Combate. A luta de escola com o Flash, por exemplo, no... Qual é o seu? Qual é o Flash? Qual é o Flash? Qual é o Flash? Flash. A Flash foi um amigo dele, sim, um dos melhores amigos dele. Flash que depois vira um personagem qualquer, acho que foi... Os cómics são estranhos, mas... O Flash, caramba, acho que é o Flash, o loiro, que fazia bullying. Ele era vítima de bullying desse tipo no liceu. O que fazia de Vayner? Não. Não. Isso é o Eddie Brook. Isso é o Eddie Brook, sim. É um concorrente dele como freelancer de fotografia. Então já não me recordo. Não sei quem é ele. Não estou a ver quem seja o Flash a níveis superiores. É assim... E uma das perguntas também que nos fizeram no podcast, assim também já respondemos à pergunta, é que até que ponto é que vai ser estranho vermos ele, um ator jovem, a contracenar com alguém como o Iron Man, ou como o Capitão América, etc. Eu acho que é awesome. Eu acho que é awesome ver o miúdo ali a dar licença a toda a gente, a desviar-se das balas, de todas as maneiras. O Homem-Aranha é o meu superioreiro favorito por isso. Sim. Porque eu tenho suspeito para falar disso. Não, mas tu agora então tens a visão perfeita. Tu não deves ter falhado a um único filme. Do Homem-Aranha, não é? Pronto. Vocês superiores, acho que é de todos, praticamente. O que é que tu... Mais uma vez. Não vamos atender. E vai aparecer o piiii. O piiii outra vez e vai aparecer. Até já. Estamos de regresso, mais uma vez. Fomos interrompidos pelo raio do telemóvel. Telefone. Telefone. Que seja. Esta nova juventude. Se fosse o telemóvel estava aqui, não havia problema. Esta nova juventude. Cancelava-se a chamada. Não se pode cancelar o telefone. Ou tiras o som. Tiras o cabo. God damn it. Mas pronto. Vamos continuar. Ainda sobre o Homem-Aranha. Ainda sobre o Homem-Aranha. Vai ser awesome, não é? Vai ser awesome. Eu, por mim, tudo é bom para se liberar lá do Garfield. Porquê? Não gostaste do Garfield? Adorei a caracterização do Homem-Aranha. Destei a caracterização do Peter Parker. Já tive essa discussão várias vezes. E acho que até já disse isso durante um podcast. Mas pronto. Não podia gostar. Eu gostei bastante do Andrew Garfield como Spider-Man. Bastante mais do que o Toby McCoy. Spider-Man também. Um bastante mais. Não era essa a pergunta, rapazes. Então? Era estranho estar com o... Mas isso... Ah, já respondeu. Ele respondeu, eu não. Faça favor. Estás a ver? Pode enquanto respondeu. Estás a ver? Não sei se queres dizer alguma coisa. Ah, primeiro vai ser estranho. Nunca viu nenhum filme do Homem-Aranha. Só viu o primeiro antigo. O Pedro é sempre estranho. Vi os três. A trilogia. A trilogia principal que é assim. O Homem-Aranha e Spider-Man nunca vi. Já vi os três várias vezes. Ok. O Pedro viu a trilogia do Nolan. Do Dark Knight. Há cerca de uns meses atrás. Uns meses atrás. Depois de muita insistência aqui. Por acaso não foi o que exististe mais. De que não era possível trabalhar aqui sem ver o... Não, isso foi Star Wars. Star Wars sim. Não, Star Wars já desiste. Já desiste. Quero lá saber. Tu é que sabes. És mal que te fazes. Tu viste o Lord of the Rings. Ah, ele vai ver para ver o episódio 7 este ano. Já. Já vi. E várias vezes também. E é um cinema sempre no dia de estreia. Senhor dos anéis. Está explicado. Está explicado. Senhor dos anéis. Star Wars. Está bem. Não estou ao contrário. Não estou ao contrário. Dia de estreia. E é como eu aprendi. Pai, que é 11 anos? Ou 10 anos quando estreia o primeiro. Já nem faço a mínima ideia. Mas bem, o primeiro é Irmã de Andoanel. E fui. Qual foi o primeiro filme que viste no cinema lá? Isso é terrível. Se não me engano, se não me engano e não quero estar aqui a dizer barbaridades, acho que foi o Rei Leão. Também o meu. A sério? Sem querer estar a dizer barbaridades. Ainda bem que respondas o Rei Leão. Eu não vi. Tenho a certeza absoluta que vi no cinema. Mas não sei se foi o primeiro. Também fui no cinema o Rei Leão. Não sei se foi o primeiro. Não foi o primeiro. Não. O meu primeiro filme foi o Rei Leão de Andoanel. Grande filme. Grande filme. Grande filme. Mas pronto. Ainda há pouco tempo o vi. Ainda numa de super-heróis. Vamos continuar. Agora vamos passar para o outro lado dos comics que é DC. E vamos falar um pouco do... E do outro lado do meio dos videojogos. Sim. Que é o Batman. Neste caso mais concretamente Batman Arkham Knight e dos problemas que tem tido no PC. Queria ficar para o último, por favor. Porque vai doer aos PC Gamers aquilo que eu vou dizer. E eu sou PC Gamer. Ou melhor, se tivesse que me alistar em algum lado, passo muito mais tempo frente ao computador, à consola. Eu gosto mesmo de jogos. Presumo bem a marimbar para a plataforma que corre o jogo. E a que velocidade corre. E aí, whatever. Já disse que o meu olho não tem capacidade. Não dá para ver. Eu tenho que ir lá para fazer a análise para o Google. Isto é 720p. Anyway. Como vocês já devem... Se seguem o mundo dos videojogos, sabem que muita gente tem se queixado do Batman Arkham Knight, pelo menos a versão para PC. Apesar de várias pessoas terem dito maravilhas do jogo. E de quebras, de framerate, falhas de texturas, de áudio, de shaders, de camadas. Por exemplo, acho que há uma em que a água vai correndo pela capa do Batman e do Batmobile. E no caso do... na versão para PC isso não acontece. Ficas sempre seco. Apesar que choveu muito. Apesar de chover muito fica sempre seco. É uma coisa que eu gostava de fazer. De estar sempre seco. Então tem vantagem o Batman Arkham Knight. Para PC. Eu também acho que sim. Eu também acho que sim. A verdade é que a compra do jogo neste momento está suspensa. Por isso não sei qual é a questão. Eu só tenho uma coisa a dizer sobre este assunto e rever-se um bocado... Não sei se sei de chamar jogadores, gamers, não sei. Não faço a mínima ideia. Mas aquilo que eu sei é que a Rocksteady ainda não foi sacrificada. Como foi por exemplo uma Ubisoft por causa do Assassin's Creed Unity. E demonstra que não foi sacrificada de igual forma. De igual forma não, pelos jogadores. Não, não foi. Não sei se é o caso de ser o facto de ser consolas ou não ser. Se é o facto de nas consolas o Arkham Knight estar bom ou não. Não sei. A única coisa que eu sei é que não foi sacrificada da mesma forma como foi a Ubisoft. E eu atenção. Não defendo a Ubisoft em nada. Normalmente nem jogo os jogos dele. Da companhia. Não estou a defendê-lo. Aquilo que me parece é que estão a dar uma segunda oportunidade. Por aquilo que leio principalmente. Ao Arkham Knight que não deram a outros jogos. Não sei se é por ter uma grande empatia com o Batman. Mas tudo. Se é porque realmente o jogo está bom. Como estava a Unity por aquilo que vi. Claro que isto não é aceitável em nenhuma parte do planeta. Em nenhum produto que chega ao mercado é aceitável que ele venha com preços. Sempre que chegou a estar no mercado. Ou pessoas que o compraram. É isso que eu estou a dizer. Isto é imperdoável. Qualquer empresa em qualquer sector do mundo. Seja na indústria dos videojogos. Seja num... É porque chegar a casa e viver um... Um compal estragado mesmo dentro da validade. Não cabe na cabeça de ninguém porque tu pagaste por aquilo. E nesse caso. Acho que tanto a Warner como a Rocksteady deviam ser sacrificadas como foi a Ubisoft. Esta é a minha opinião. Como foi a Ubisoft com a Unity por exemplo. A qualidade do jogo é boa. Saiu com erros. E pum 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 pum. Aqui não. Aqui vejo um mais calma por parte dos jogadores. Talvez porque a versão das consolas... Sim. Continua bem. Sabes que... Talvez por aí. Sabes que as críticas estão muito... Estão muito concentradas na página do Steam. As maiores críticas são lá. Sim, sim. Acredito que sim. É lá que são as PC Gamers também. Sim. Eu nem me recordo mas eu sei que até enviei um comentário a um colega meu que vi no Steam por acaso e achei cómico. Foi... Even AAAs... Deixa eu ver. Mas é isso em português. Sim. Até os AAAs... Até os produtores AAAs agora lançam jogos Early Access. Ok. Claro que me ri mas isto apesar de ter piada para nós que voltamos de fora, eu por exemplo sou o jogador mais de consolas neste momento do que PC, mas é muito, muito mau. Principalmente para quem reservou edições de colecionador que por acaso também foram canceladas, para quem estava à espera do jogo... Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Não, mas isso foi por motivos diferentes. Sim, sim, sim. Ah, e o quê? Estou a falar logo, estou a falar da Season 10. Foi uma decisão acertada até da Rocksteady. Sim, sim, sim. Já que não tinha a qualidade. Qualidade, exato. A Warner nem é da Rocksteady. Se não tem qualidade, se não tem qualidade. Se não tem qualidade, é melhor cancelar e as pessoas nunca estão a seguir. Uma coisa que está estragada, é exatamente o mesmo ponto da versão de Rocksteady. Eu também acho a suspensão... Pronto, isto é muito fácil de perceber. A geração, a atual geração de consolas está a vender muito bem. Havia uma data para cumprir, a editora esperava que essa data fosse cumprida. Lançaram um jogo otimizado para as consolas e uma versão PC vergonhosa, mas que eles planeavam otimizar ao longo do tempo. Infelizmente, estava demasiado mal otimizado ao ponto de causar problemas sérios ao gameplay e que fez os jogadores fliparem e o que levou a editora, em última análise, a cancelar a venda dos jogos. É duro perceber, mas o brute force é difícil perceber para algumas pessoas, mas a brute force dos PCs nem sempre é o melhor resultado. Porque a vantagem das consolas é mesmo essa. É um hardware constante. A produzir para uma consola é mais fácil porque ganham experiências produtores ao longo do tempo. A produzir para aquela máquina é mais otimizada, é mais focada, só faz aquilo. Já sabem onde podem ir e onde é que não podem. Então facilitam no início na versão PC, porque isto é facilitar, porque o PC tem muito mais potencial. A versão do Arkham Knight, a melhor versão do Arkham Knight, vai sempre ser a de PC. Mas não é agora. Agora é a das consolas. Porque é onde está o dinheiro. É para vender muito quando chegam ao mercado. As pessoas compram o Day One. Quem é que compra Day One? São os jogadores de consolas. Os jogadores de PCs, poucos eles esperam. Compram o código da Steam, vão à Gateway, ao G2A, comprar códigos também. Ou é infelizmente saco. Ou jogam pirata, exato. Onde é que está o dinheiro? É nas caixas fechadas, não é? Nas máquinas fechadas. Por isso é que existem consolas. Não há ninguém que prestava de consolas para nada. Porque é possível vendas o teu produto de uma forma que vai estar otimizado para aquela caixa, mas vais ter que pagar por ele, porque ele é otimizado para aquela caixa que está fechada. No computador, chegas ao Torrent, põe-te a Esparta, bate-me na Arkham Knight. E já estás a jogar Arkham Knight. Então eles, se têm uma data de cumprir, estão atrasados, estão afiliados, lançam e depois não. Deixas a versão PC, lançam para a consola, lançam a versão PC, mas mal otimizada. Só ao longo do tempo é que ela vai estar. E isto faz-me lembrar. Isto faz-me lembrar. E para provar que o dinheiro está na consola, basta ver as palavras dos developers da Series Project Red há pouco tempo, quando disseram os jogadores especiales. Desculpem lá, mas o Witcher 3 também nunca seria um projeto com esta ambição se não existissem as consoles. As consoles. Porque nós, de repente, o nosso bolo de lucro vai ser muito maior do que seria esse se só lançássemos para PC como era tradicional. Mas já está. E aquilo, também para finalizar a minha parte do assunto. Por exemplo, fiz-se... O COO, se não me engano, da Electronic Arts disse mesmo à cara podre, e ainda bem que eu disse, que se chegar ao dia 17 de novembro ou 20 de novembro e o Star Wars não estiver completo, não lança. Adia, pôa tu. Percebes? Sim. E aqui, acho que não... Quer dizer, lanças para o mercado. Depois retiram-te aquilo que já compraste. Um diário profissional. Ah pá. Acho que não... Mais valia adiarem a versão. Sim, sim. Concordo. Como fez no Mortal Kombat, tipo, lançou-vos as consoles e depois... Ah, isso tem a certeza absoluta que o... Apá, anterior geração... Mas já tinha sido adiado antes. Sim, mas adiado antes. Mas tem a certeza absoluta que se fosse hoje, isso era o que a Warner faria. Se soubesse o que iria acontecer, feria adiar. A questão aqui... Sim, sim. Feria adiar. O tipo de Electronic Arts foi esperto. Desculpa. Sim. A questão aqui é que... E só para terminar. O jogo foi lançado, eles deveriam ter tomado a mesma decisão, porque isto também aconteceu no Mortal Kombat para PC. Não foi tão grave, mas... E nós estamos a discutir... Isto é a atenção... É importante ter isto em atenção. Nós estamos a discutir os third parties multi-plataforma que saem para os consoles e para os PCs. Porque depois há casos de jogos que só saem para PC e esses são estupidamente otimizados e dão dinheiro como o Raio. Sim, sim. Uma caixa de League of Legends e Artstones e etc. Sim. Mas é o que o Aníbal disse. É um PC. Pode ir de uma caixa antiga que corre a 10 fps até um maquinão que corre a 120 etc. Sim, tu tens que otimizar um jogo que era capaz de correr com qualquer AMD, com qualquer GTX, com qualquer Intel ou AMD, com qualquer board, com qualquer raio, com qualquer tudo, com 4 gigas de RAM, 8 gigas de RAM ou 6 gigas de RAM mais parte. É complicado. É complicado. Muitas pessoas não percebem. Mas a verdade é que uma consola, o hardware vai ser sempre o mesmo. Durante todos os anos em que ela seja vendida. É mais uma questão de Apple versus Android. Essa discussão nunca é estúpida. Porque quando eu, o meu Android é melhor que o teu iOS. Ok, mas qual é o teu Android? Que existem milhões de Androids diferentes em todo tipo de telemóveis. Corre melhor no Android do que no iOS. Corre melhor em determinados Androids e em determinados iOS. O iOS é sempre o mesmo, mas no caso a máquina pode ser diferente. A máquina pode ser diferente, sim. A discussão é mais ou menos a mesma. Mas pronto, e é como tu disseste. Acho que, eu por um lado percebo, mas é um port feito por outra equipa que não é Rocksteady. Pelo que nós soubemos. E pior foi, e isto não me cabe mesmo na cabeça, mas só para passarmos à frente. Que é o facto de, o jogo é lançado, a versão física está pronta e eles não testam? Eles não verificam as coisas? Não, claro. Então como é que aquilo passou despercebido? Porque nunca consegues imitar o mass market, é impossível. Mesmo os early access, depois tem problemas e o mass market problems errados. Que não estava tudo bem. É difícil. É um grande caso que tens disso. Eu aí dou mais barato. E tinha uma data para cumprir André. O problema é a data, a editora a pressionar a Rocksteady. Tem que sair. A Rocksteady faz os testes deles, opa está bom, na partida está bom. Falta aqui uma coisa ou outra e não interessa isso, faz-te a seguir. E depois de se lançar balanças e depois pets, claro. E que tempo é que nós vivemos? Testes da geração. Que tempo é que nós vivemos? Há pets todos os dias. E eu não me lembro de ligar a minha consola, ou uma das minhas consolas, e não ter pelo menos uma atualização a qualquer coisa. Isto hoje já é o tempo em que vivemos. Passando para... Só uma coisa, eu estou com vocês, jogadores de PC. Tirarmos aquilo que vocês compraram e isto não me cabe na cabeça. Sim, sim, também não me cabe. É completamente ridículo. Estes são os gatos que são os gatos. Pessoal que pré-reserve e depois, de repente, olha... Afinal... Dão-te o chocolate. Este cara ali à beira da via, coitada, dás no chocolate. Ó, afinal dá cá a elas. Bem, passando para a quarta notícia, que isto é mais focado em Portugal, que é o facto de nós contarmos, muito possivelmente, com a presença de... Peço desculpa, do Jason Momoa na Comic Con de Portugal. Esse nome é tão bom. Jason Momoa? Sim. Na Comic Con de Portugal, para quem não sabe, ele representou... Ricardo da Mila, deve ser maravilhosa. Como é que te chamas? Jason Momoa. Ok. Representou Khal Drogo na primeira temporada do Game of Thrones e vai ser o ator que vai protagonizar Aquaman no filme da DC e que vai surgir no Batman vs Superman. Isto não é uma confirmação, como é óbvio, mas... Não é uma confirmação, mas, vopá... Foi implícito, de uma forma bastante explícita. Sim, sim, sim. A não ser que seja uma pista muito, muito elaborada. Nós vamos ser mais uma vez parceiros oficiais da Comic Con de Portugal, vamos estar lá presentes, como é óbvio, mas eles ainda não confirmaram via comunicado e nós avançámos com a notícia da mesma, porque eles avançaram com o vídeo. Como é que se chama o... Joe Reitman. Que eles têm nos Estados Unidos. E pronto, foi uma mensagem implícita, mas de forma bastante explícita. Sim. Opa, isto mais para vocês. Já sabemos que era melhor Jon Snow ou Daenerys Targaryen, claro que sim, todos nós concordámos com isso. Talvez na 5ª edição, quando eles já tiverem saído de Game of Thrones. O Karl Drogo é muito bom, muito bom. Mas é isso que eu estou a dizer, isso não é impossível. Aliás, para eles, os custos são menores, de certeza absoluta. E continuam a ter o mesmo impacto que teria. Aliás, ele, provavelmente é mais conhecido pela personagem de Karl Drogo e é a fim da 1ª temporada. Isto já foi acontecer. Só que da Aquaman, claro, porque ainda não fez Aquaman. Sim, sim, sim. Foi na 1ª temporada. Exato. E assim, isto parecendo que não tem um impacto... Spoilers, só na 1ª temporada. Isto tem um impacto... Cuidado com os spoilers. Grande. Isto tem um impacto grande para nós. Eu considero uma personagem de peso maior que a... Já viste o bicho que ela é. Não, não tenho peso maior na série. Talvez tenha tido mais impacto. Na 1ª temporada, sim. Mas sim, se estás a falar da Natalie. Da que teve o ano passado. Como é que ela se chama? Marguerite. Marguerite de Tyrell. Está presa ainda por cima. Marguerite de Tyrell. Sim. Está presa ainda por cima. Spoilers again. E acabou a temporada presa. Como é que é possível? É sério, eu saio do podcast. É melhor. Mas, o que eu quero dizer... Para mim, eu vejo como uma personagem que tenha tido muito, mas muito mais relevância na 1ª temporada. Sim, claro. Do que a Natalie Berman. Apesar de ela ter estado até... Acho que foi a 2ª temporada. Na série. E vai estar na próxima. Porque ainda está na vez. E vai estar na próxima. Mas, pronto. Digam-te a vossa justiça. Se isto é um bom anúncio, se... Olha, a 5ª tema é... Não? Não é melhor passar para o 5ª tema já? O que achas de uma mola? Eu não acho nada. Será o que é que achas de uma mola? Vai fazer o Aquaman, não é? Exato. E eu acho que aí é que nós temos de pegar. Sim, claro. É que, parecendo que não... Quando é que está aí? A Natalie Dorman, no fim... Em 2018... Em 2018... Sim. Não, mas em 2016 ele já vai aparecer no Superman vs Batman como o Aquaman. Mas é um cara. Ah, ok. Ou seja, parecendo que não é assim... Mas já fala inglês? É conhecido como Khal Drogo. Ele já fala inglês? Sim. Já aprendeu? Acho que sim. O Khal Drogo não falava inglês. Drotaki, não é? Drotaki, exatamente. Uma coisa assim. E vocês sabem os dialetos e tudo? Claro! Os Drotaki são... Aquela... Triplo... Sim, sim, sim. Aqueles que agora... Nevermind. Não vou dar mais spoilers. Pronto. Até porque tu ainda não viste? Não. O último episódio. Boa! Que não. Último? Boa! Mas já viste a... Não, não vi. Não vi. Não vi? Não vi? Tu estás a que não vi? Por isso é que eu estava aqui calado e estava a falar... Peço desculpa. Para que isso fosse alguma coisa e te matasse. Play the world's smallest violin. Ok. Eu acho que um dos pontos de interesse, apesar de muita gente pegar... Do facto de ele ter representado o Call of Duty na série, é que ele vai representar um herói na DC. Ou seja, o Aquaman. Vai! Vai! Todas para ele quem fez o Call of Duty. Mas tem mais impacto do que qualquer personagem do que... Se ele já tivesse interpretado... Talvez... Assim não. Talvez? Ainda não. Ainda não, exato. Ainda não. Mas sim, eu acho que é bom. Acho que é uma boa confirmação e acho que... Sabes o que era brutal? Era os tipos da Comic Con conseguirem pô-lo com o uniforme da Aquaman que nunca foi visto e ter o World Premiere na Comic Con. Isso aqui era. Nunca nervido. E nós arrastávamos-o até ao stand do IGN para a entrevista. Sim. Indrotaki. 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 Uma boa. Uma boa. Uma boa. Não sei. Não vou tentar. Até logo a hora. Mas pronto. Acho que a opinião é geral de nós os três que é uma excelente aposta. Sim, excelente. Sempre excelente. Queima of Thrones sempre excelente. Nomes internacionais sempre excelentes. Sim. E a verdade seja dita, a organização da Comic Con disse que ao longo dos anos, porque parecem que não, a Comic Con já foi confirmada para mais 5 anos de evento, se não me engano. Ou seja, vai estar aqui mais ou menos até 2019, 2020. Ao longo dos anos, o evento vai ser sempre maior, com atores mais relevantes na indústria. Por isso, acho que é uma boa confirmação. É perfeitamente normal. Sim. E depois ele vai a uma moa, vai depois para a terrinha de Euser, olha, tem um vinho espetacular lá. E eles querem vir cá. Arranjam ali uma semaninha de feiras para vir aqui. É o que eles querem. Há 25. Estavam sempre a ver vinho. Eles vêm para aqui para passar feiras. Claro. E vêm a riqueiro. Certamente. Sim. Estou a trabalhar. Estou a trabalhar. É para quem aplaude, não é para quem quer, infelizmente. Pronto. Passando à frente, vamos falar do Reggie Filsheim dizer que a realidade virtual não é divertida. Isto não foi o único comentário por parte do Presidente da Nintendo América? Sim. Presidente da Nintendo América. em relação à Nintendo e à atual situação da Nintendo, mas penso que é um dos comentários mais relevantes porque não fala da situação atual, mas sim do futuro. Porque vemos a Microsoft, a Sony e outras companhias a apostarem imenso em VR, em tecnologia VR. O Microsoft, sim. O Microsoft, sim. O Oculus Rift. Fez uma parceria com o Oculus Rift. Sim. Em que todos os jogos da Xbox One vão poder ser jogados com o Oculus Rift. Ok. E fazer transmissão. É, mas não é mais uma coisa da Sony. O Sony está mesmo a desenvolver a própria dispositivo. Sim, sim, sim. Mas, por exemplo, todos os periféricos Oculus Rift vão ser vendidos com o comando da Xbox. E com ligação ao Facebook. Não faço ideia. O Facebook é o dono, não é? Sim, mas acredito que sim. Sim, o Facebook vai ter que entrar para aí. Claro. O Facebook é o dono. Comprou aqui um paquete. Exato. Pronto. O comentário foi, o que acreditamos é que para esta tecnologia vou ir precisamos que seja divertido e precisamos de movê-la para o espaço social. Ainda não usitei o espaço de exposição da feira, por isso não sei o que estão a apresentar. Baseando-me naquilo que vi até hoje, não é divertido e não é social. É apenas tecnologia. Ele tem razão numa parte. Não é social. Eu concordo plenamente. Correjo. Eu acho que a realidade virtual não é para o videojogos. Já disse várias vezes. Pronto. Não é. Há algumas experiências que funcionam muito bem. Tipo carros de condução ou de pilotão de caça. Sim, sim, sim. Mas, não sei. Vejo, por exemplo, muito mais no campo do cinema. Também tira a parte social. Até o cinema tira a parte social. Porque estás tu com um capacete ou com outro pelo filme. Já estás naquela parte em que o... Já nem sabes se ele está a dormir ou não. E nos jogos é a mesma coisa. Olha, estás a dormir. Não sei que haja uma ligação online e tudo. Aí já funciona. Mas ainda estamos longe desse patamar. Muito longe. Ainda estamos longe desse patamar. Eu consigo concordar com ele. Eu não estou a ver como é que se encaixaria, desculpe, no universo da Nintendo, neste momento, na realidade virtual. Neste momento, não estou a ver. Ok, vou jogar Mario Kart com o pessoal. Com os outros. Mas tem que ver a personagem é mesmo na terceira. Não, não podia ser na terceira. Não, não podia ser na terceira. Na terceira pessoa. Tinha que estar no card. Mas lá está. Estás-te no card. Com o comando na mão, não é? Não sei. Não sei. Não me consigo imaginar. Vocês já experimentaram? Já. Já. Qual foi a ideia que experimentaste? Não conheces porque eu também não me lembro do nome do jogo. É um MOBA no espaço. Eu não acerentei esse. Eu não acerentei esse. Eu joguei o The Max. Um The Max. Já não lembro como é que se chamava o jogo. Chuta. E foi assim. E foi em 2013. Foi em 2013. É o que funciona. Lá está. É engraçado aquilo. Para mim faz-me um bocado de confusão. Por exemplo, eu tirei os óculos e pus os... O VR, sim. Os dispositivos da telha virtual e não via nada. Eu cruzo e não consigo ver nada. E o rapaz simpático que me estava a acompanhar a dama me disse. Não, podes usar os óculos e depois... Mas aí é o mesmo efeito que tenho no cinema que os óculos 3 e tenho os óculos e depois outros. Atenção. Atenção que provavelmente... É assim um bocado de confusão. Atenção que provavelmente o modelo que utilizaste não estava tão ajustado como está atualmente. Inicialmente, sentes-te um bocado zonso. O teu cérebro tem dificuldade em reconhecer. A reconhecer onde é que está. O que é que se está a passar. A sincronizar. E ele até me disse. Olha à tua volta e olha para trás de ti. E foi uma das partes mais interessantes que eu olhei para trás e vi os busters da nave. A soltar fogo. Isto é fixe. Como experiência é engraçado. Depois ao começar a jogar eu já só queria tirar aquilo e jogar para conseguir matar uns desgraçados. Estava a desatinar ali naquilo. Opa. Eu adorei. Eu adorei a experiência. Para mim foi a experiência mais marcante em 2013 quando fui ao Gamescom. Por isso é que também estou um pouco reticente. Eu percebo o que é que estão a dizer obviamente. Por exemplo, se fosse na Nintendo o máximo que eu veria é sei lá... Naqueles jogos de arcos da Zelda ou no Metroid ou no Metroid. Não posso mexer. Tem que ser comando a mão. Sim. A primeira coisa que as pessoas imaginaram. É a realidade virtual. Agora vai ser pequeno. Mas estás mesmo lá. Não estás a olhar para a tua sala. Esquece. 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 E aquilo faz o tracking dos teus passos. Como se estivesses no jogo. E é horrível. É... Preferir mil vezes... Ninguém quer chegar à casa cansado do trabalho e correr à volta de um circo. Com todo o respeito. Eu percebo o Reggie quando ele desiste. Claro que ele também tem que justificar o facto de não estarem a investir neste campo. Toda a gente a investir neste campo. Menos a menos eles. E atenção. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Mas é uma boa explicação. Compreensível. Nós não sabemos o que é que é a ANX. Nós não sabemos a mínima ideia. E ele ainda... É mesmo saber. E ele ainda agora disse... Exatamente. Não foi ele que disse. Foi o Iwata que disse. Foi o Iwata que disse. Não vamos saber. Os acionistas que não... Só para lá. Que é outro. Não. Para não copiarem ideias. Exato. Para os concorrentes não pagarem nas ideias dele para implementarem. Que dificilmente vamos ouvir alguma coisa da ANX. Claro que provavelmente em 2016 já... Vamos ouvir quando estiver mais ou menos delineada para chegar ao mercado. Sim, ainda bem. Sim. Quanto mais perto do lançamento o ANX. Melhor. Exato. Pronto. Bem. Perguntas e... Sim. Vamos agora para as perguntas. Vamos só fazer o pequeno corte. E já vimos. Pessoal. Estamos de regresso. Vamos agora para a parte das perguntas. Para as perguntas semanais. A começar pelas perguntas do Razer. Sempre o grande Razer. Uma bala cristal para ti. Está bem. Está bem. Pelo trazer as seis quando vier. Perguntas. Já estava a mostrar. Vamos começar pela primeira pergunta e... Não. Não. Eu acho que esta pelo menos é... Mais para mim acho que vocês não viram. Ainda bem. Pessoal, não sei se já viram, mas se já viram o que acharam do Jurassic World. Não vi. Não vi. Não vi. Opa, eu fui o único vi, parece. Eu gostei do filme bastante. Gostei muito da interpretação da maioria dos atores. Não gostei no final. Não gostei no final. Não gostei no final. O Spider-Spider. Cuidado com o Spider-Spider. Não, não, não. Acho que foi muito over the top. Me fez lembrar aquelas cenas demasiado exageradas recentes dos Velocidade Furiosa. De andar assaltado. Mas o filme Velocidade Furiosa é claramente para ser exagerado. Sim, sim. Mas aquele também foi exagerado. A última parte do filme achei muito, muito exagerado. Porque é engajas, carros e ação e meter esteróides em cima. É basicamente. Perfeito. E está feito. Sim. Mas de resto o filme achei muito, muito bom. Achei muito bem realizado. Achei que as impressões estavam muito boas. E acho que vamos ver mais Jurassic World. Ai, certamente. Certamente. Até porque vendeu como ao raio. Exato. Por isso vais ver o mundo Jurassic 2. Não sei como é que eles vão... Jurassic 3. Depois voltar a meter nois aos cães. Não sei como é que eles vão pegar. Vamos buscar o guardião da galáxia. Dez anos depois. O guardião da galáxia para fazer. Dez anos depois. Planeta Jurassic. Planeta Jurassic 2. Planeta Jurassic 2. Galáxia Jurassic. Galáxia Jurassic. Olha, mas gostei muito... Descobrimos outro planeta. Desculpa. Continua os anos. Gostei muito da... A impressão do Chris Pratt. Foi ele que salvou. Não, 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 não. Tem lá o King P. O que faz de King P. Na Daredevil. Não sei o nome do ator, por acaso. E aquele ator... D'Ono Frio, não. Sim. Acho que sim, 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 sim. É uma cena assim. Espetacular. A apresentação dele na Daredevil. Muito bom outra vez. E aquele ator negro daquele filme francês que nós ainda há dias estávamos a falar. Amigos Improvados. Exatamente. Grande filme. Grande filme. Não sei o nome do ator até porque deve ser impronunciável também. Junclou. E qualquer coisa. Uh! Finirinho. Mas é brutal. Se não o viram, aconselho claramente. Sim. Gostei muito do ator. E mais uma vez. É simples o papel, mas é bom ver que a Hollywood vai pegar atores que têm sucesso no estrangeiro. Tem qualidade. Exato. Gostei muito, muito desse pequeno filme. Joaquim Oliveira? Foi lá para a flor. Lembras-te dele no Desperado? Era Desperado? Acho que sim. Ele fez o vilão. Quanto ano a bandeira? Sim, sim, sim. Há muito anos. Eu sei qual é o filme. Há muito anos. Há muito anos. Ele fez o vilão de velocidade feriosa. Há muito anos. No 6. No 6 ou no 5. No primeiro filme do The Rock. No primeiro filme do The Rock. Acho que foi no primeiro filme do The Rock. Acho que foi o 5. Passando à frente. Isto já respondíamos. Para a segunda? Já recontraste? Sim. Não, não, não. Não é bom no filme. Ah, é do Homem-Aranha. Não é do Homem-Aranha. Não é do Homem-Aranha. Não é do Homem-Aranha. Não, não. É do Homem-Aranha-Ninudo. Já falamos. Quanto é que acham que vai gostar a PS4 de 1TB? De 1TB? É o mesmo preço. É pá, eu tenho grandes esperanças que a Playstation faça uma bocada direto ao armazenamento. Se eles meterem lá o preço, preparem-se para levar com a ira. Não é a minha, mas a dos jogadores. Sim, sim. Se o preço for maior que o atual. Apesar que a Apple cobra mais de 100€ por um bocadinho mais de espaço e ninguém reclama com isso. De 16, de 8GB para 16? É, mais de 100€, é sempre mais de 100€. Metes o preço e metes um bundle com essa voz ou o caralho assim. Sim, ainda dá para disfarçar, mas estou convencido que eles vão fazer o mesmo preço base da polícia. Aliás, a polícia vai passar a ter um teira agora. Sim, e eu acho que o mesmo Raycon's Effect was. E com melhorias também na energia, não é? Sim, sim, sim. Tem umas melhorias. Acreditam que o Shenmue irá ainda sair nesta geração? Sim, tem que sair nesta geração. Sem dúvida. Porque ele diz que não acredita porque acha que o jogo vai demorar muito tempo. Vai demorar mais do que o que espera a Playstation, a Sony ou o Suzuki, isso de certeza é absoluto. E ele depois pergunta até que valor é que acham que vai chegar o Nuki que está a ter? Vai chegar até a ter legendas portuguesas, os brasileiros vão me dar um tipo de pós. Se serve, eu não acredito que chegue aos 10 milhões. Também não acredito que não. Mas o projeto vai ser muito mais que isso, de qualquer maneira. Sim. Próxima pergunta. Acham que vai ser com a NX que a Nintendo vai finalmente ter jogos third party a sério? A Nintendo não. A third party abandonaram a Nintendo na altura da Nintendo 64, pouco tempo antes. E a partir daí estão diversiados e estão-se animados para os outros com algumas exceções. Por exemplo, a Activision faz questão de tela aos calendars, que é um produto que se adapta à filosofia de gaming da Nintendo. Mas acho que nem a Nintendo está interessada, ou assim tão interessada. Claro que a Nintendo gostava de ter todas as third parties do mundo nas suas consolas, mas se estivesse mesmo muito interessado fazer uma consola mais próxima do tal PC fechado, que são a Playstation 4 e a Xbox One. Se estivesse mesmo interessada em competir nesse espaço. Não faz, nem quer fazer. Nem as third parties são muito interessadas porque não vêem lá o público delas. Pronto. Por isso. Ainda em continuação, que novidades é que gostavam que esta nova consola trouxesse? A NX? Ah, não sei. Não sei. Eu também não posso dizer nada claro. Normalmente vamos ter uma pequena ideia, se calhar com um novo clube Nintendo. Devemos ter qualquer ali, qualquer coisa, principalmente da funcionalidade entre telemóveis e NX que em princípio... O rumor mais credível que ainda circula é a tal questão de juntar o formato portátil com o formato que a deseja. É mesmo assim. Mas é rumo a que, imaginas uma coisa que é efetivamente diferente? Eu não acredito nisso. Que é próximo da Wii U, mas é diferente da Wii U, porque o comando não há uma portátil. É tirar uma parte, uma fatia grande de dinheiro que ganham com a Nintendo 3DS e acabares com a caseira, basicamente. Sim, mas... Ou seja, perdes logo ali dois... Porque eles têm... Juntos? Perto. Sim. Eu percebo, mas eu acho que continuava com uma caseira e uma portátil. Porque o grande ganha-pão deles é portátil. Da maneira como está, sem mexer. Ok? Melhorias, ok? Tudo bem. Mas tem a caseira... Claro que o acidente vem de muito mal, a Wii U e eu falámos... As pessoas falam em fiasco... O incrível da Nintendo é que nunca nenhuma empresa conseguiu vender tantas vezes a mesma portátil. Sim, é sim. E as pessoas... Não é por ser um modelo novo só, por ser a 3DS e a New 3DS, ou a 2DS, ou whatever. Ou Slim, ou XL, ou Hype. E eles lançam uma 3DS XL com uma Temazela... Tanta gente já tinha a consola a comprar aquela também. Depois lançam uma com o Temazela e tudo. Compram aquilo e tudo. Não percebo como é que a Nintendo não percebeu mais cedo que os amigos iam ser uma coisa... Sim. Porque as pessoas compram o Fun Service da consola. Não é o hardware em si. E depois tens a parte personalizável, que anda por cima no Japão adorme as coisas... Isto é a história como a 3DS, porque é pequena. E é o que tu vais fazer. É pequena, sim. O que é que tu fazes? Trocas a tua 3DS que tens por aquela porque tu queres mudar a tua tela. Troca o nada. Fico com as duas, troca o quê? Trocas. Trocas. Troca o quê? Sabe? Diz o tipo que tem 3 3DS, mas... 3 3DS. 3 3DS. 3 tigres. 3 3 tigres. Gostou? Não, 3 3DS. Tristes. Tristes. Tristes tigres. Nós ficamos agora uma hora. É, estou a dizer. Hum? 1 tigre, 2 tigres, 3... 3 tristes tigres. Não é 3... Não é 3... Não é 3 tigres. 3 tristes tigres. 3 tristes tigres. 3 tristes tigres. 3 tristes tigres. Caramba, meu. 3 tristes tigres, meu. Estás disse. E ele é que não. Mas eu sempre disse um tigre, 2 tigres, 3 tigres. Quero ser na 2, 2, 3... Não, mas essa também dá. Essa também dá. 3 tristes tigres. Vou cair. Então não goste dos outros. 3 tristes tigres. Veste, disseste direito. Bagarinho, mas disseste. Já jogaste aos limões? Ah, não. Não, claro. Pessoal... Não há álcool. Continuando. Deve haver itílico. Pessoal, não é um bocado frustrante saber que centenas de jogos que dependem de correções e afins, daqui a uns anos, quando desligarem os sabiadores, pelo menos metade desses jogos vão ficarem jogados. Epá. Lá está. Então, o que é que eu me lembrei imediatamente daquilo que eu disse há bocado? Da Maia. Das provisões do futuro. Não, não. Lembrei-me do que disse há bocado dos jogadores de Destiny. Viver em obcecados com a ideia que aquilo um dia pode acabar. Acho que essa é uma preocupação que não passa pela cabeça de ninguém que jogue, por exemplo, o Arkham Knight. Que vai jogar Platinal ou não. Chegar ao fim ou whatever. Não se preocupa que não haja mais atualizações. Mas pode jogar o jogo outra vez. Depois de nós jogar o jogo. Mas é aquele estado. O jogo naquele estado. É o valor da repetição que tu faz. No caso dos jogos eternos, isso acontece. Eu percebo isso, que eu também já vivi muito tempo obcecado com isso. Eu não posso estar a gastar tanto compromisso da minha vida aqui com uma coisa que vai acabar. Desligam-te a torneira e tu... Eu vou-te dar-lhe só um consolo. Não sei quem fez a pergunta. Foi verdade. Eu vou-te dar-lhe só um consolo. Enquanto pessoas como tu quiserem jogá-lo, ele não vai acabar. Não tenho esse receio. Mas isso, no dia em que os jogadores como tu não tenham mais interesse por aquilo, então aí sim vai deixar de ter apoio. Enquanto estiveste disposto a tirar o teu dinheiro para a coisa. Pronto. Depois o Flysurfer dá aqui muitos comentários em relação ao nosso podcast anterior. E deixo aqui uma pergunta que é, pessoal, que tal arranjarem um call-out como Beyond do podcast do IGNUS? Não acham bem? Um call-out que é isso? Tu é que és um fã do Beyond? No início do podcast, o que eles fazem ao invés de dizer, olá, bem-vindos ao podcast, não, é Beyond. Qualquer um tour da podcast. Pronto. Eles começam tipo Beyond. Ou quando alguém faz uma pergunta para o podcast, eles diziam, por exemplo, o nome dele é Beyond. Podemos arranjar uma cena. Azeite. Fica azeite. Pode ser? Não. Tem que ser uma coisa mais fixa, aparentemente. E eu acho que essas coisas surgem organicamente. Sim, sim, sim. Tipo... Mamoa. Senão não tem graça por mim. Não pode ser uma mamoa. Imagina que nós aceitamos a vida. Mamoa, mamoa. Parece-me, estás a ver? Um call-out muito melhor. Um Beyond. Sim, isto é piada nenhuma. Se eu me obrigar, imagina, a dizer qualquer frase. Pode ser... Novo. Novo mamoa. Pode ser novo. A culpa é tua. Eu não sei porquê, mas sempre que nós ficamos ao fim nos podcasts desta cena de escamba... Eu já não sei o nome do homem. É mesmo mamoa. Já sei. Já sei mamoa. Ele vai chegar em Portugal e sabe quem começa a usar com essa situação. Ela é tipo... What? O que eu fiz? Pois não. Nem ontem quando a Telema Monteiro estava a celebrar, estava a dizer 5, 5 e o gajo da Eurosport, nem sei o que ela está a dizer. Mas deve estar a dizer qualquer coisa, uma celebração. E eu não. São 5, 1. Ela está a fazer 5, 5. Por isso ele não vai perceber nada. Chegou a mamoa. E ele está tudo. Ah, claro. Ele é tranquilo. É o nome dele? Nem sabe o que é um hífen. Nem sabe o que é um hífen. Mas pronto. Acho que é tudo... É tudo. Não há mais perguntas. Mamoa! Então. Vambora. Mamoa é o terra. Bom fim de semana. Mamoa. Um mamó é um fim de semana. Beijo pessoal. Até à próxima.